Música Oi amiga, tudo bom? Oi, tudo bom? Bom, pessoal, hoje a gente está aqui na ginástica e a gente vai discutir um pouquinho sobre o assunto dos nossos próximos programas Confere aí Internet eu acho que o jovem tem que saber como usar, né? Porque não é todo mundo que usa a seu favor porque tem pessoas que usam para o seu bem e usam para o seu mal. Ah, com certeza porque tipo, a gente vê um monte de fake, por exemplo, eu acho que isso é uma coisa bem errada, né? Tipo, o Facebook principalmente, muito fake daí tipo, ah, às vezes eu acho que é uma pessoa real e não é Exatamente e tipo, muita gente vai na onda, né? Começa a conversar com pessoa que não conhece e um monte de outras coisas É, daí tipo, ah, um amigo faz daí começa a fazer, tipo, ah, eu estou conversando com tal pessoa, começa a conversar com alguém da internet também vai ser bem melhor, daí tipo, quando vê o seu quebra-cara É, e vai indo na onda dos outros até que... mas eu acho que também muita gente usa a seu favor, né? Como fazer trabalho de escola e essas coisas, tipo, pesquisar coisas na internet para o seu bem, que vai acrescentar alguma coisa na tua vida tipo, não só ficar olhando bobagem, assim Ah, com certeza Eu acho que não só as redes sociais mas, tipo, que nem a gente pegar para pesquisar trabalho que a gente falou Sim Qualquer outra coisa que nos fortaleça, tipo até para trabalhar, talvez É A gente que é adolescente, tipo, agora a gente não pensa muito em trabalhar, eu acho Sim Mas eu acho que tem muito adolescente de 16 anos, assim, que já trabalha Então a internet ajuda muito a procurar um emprego, né? E tudo mais E também, todo mundo fala que a internet é uma coisa ruim Mas por isso que eu digo que é conforme tu usa, né? É Conforme o modo que tu usa Por exemplo, todo mundo, ah, a internet veio para estragar Tipo, veio para, né? Mas não Não, eu acho que é bem, tipo, depende do jeito que tu está Mas, tipo, sei lá E o que tu pesquisa, que nem fazer a sua... A usar a seu favor a internet É E... Música Música é uma coisa que eu acho que todo jovem escuta, né? Tipo, toda hora Sim Eu acho que, tipo, e é uma coisa que influencia muito a gente nessa época, sabe? É Tipo, depende da música que tu está ouvindo Às vezes dá vontade de fazer tal coisa Sim Daí tu muda de música, tipo, ah, se tu ouve uma música triste Tu começa a ficar triste já Sim Eu acho que... É, é muito docente Sentimento, porque dependendo da música a gente se identifica muito, né? Uhum Daí entra o assunto sentimento Porque parece que na adolescência tem hormônios, tem tudo E é uma fase de mudança e deixa a gente meio confuso É uma idade que está tudo mudando, que a gente não tem uma opinião própria E daí tudo vai E é nas músicas que a gente às vezes relaxa um pouco Uhum, eu acho Se sente bem É que nem desabafar com alguém, né? Tipo, tu ouvir uma música Tu meio que desestressa, assim Sim Tu fica mais tranquilo E eu acho que, tipo, tu pegar e quando tu não tem, tipo, nada pra fazer também Já é uma coisa que te anima um pouco Sim Te deixa mais tranquilo É, e escutar, tipo, achar uma música que tu te identifica e é tão bom Escutar uma música que tu nosa, né? Uhum Tipo, ah, isso é muito eu É E às vezes até passa aquela impressão de, tipo, ah, eu não tô sozinha, sabe? Sim, é Tipo, ah, não é só eu que tô passando bem Sim É Eu acho que é bem importante também a música Mas eu acho que é uma coisa que é importante a gente saber usar também É Porque, tipo, tem música que não faz bem pra gente É Eu, pelo menos, sinto isso Que, tipo, tem música que traz uma ideia errada pra gente e a gente quer fazer coisa errada Sim, é Exatamente Tem que cuidar letra e coisa assim E não sair também, tipo, sei lá, esplendendo É, eu acho Mas eu acho que tem muita música boa também Tipo, tem muita música que relaxa Não é só coisa ruim É, tem música, tem gente que, tipo, escuta música clássica pra estudar e coisa assim Nossa Que ajuda bastante também Sim, é, eu tenho amigos A calma, é Que escutam assim e ficam, tipo, gravam mais que eu tô estudando Sim, é E tem gente também, eu tenho, já vi pessoas, até eu já estudei, tipo, pra estudar decora uma música Tipo, fica, faz uma batida, a gente fica decorando o negócio da prova A gente fica repetindo, tipo, cria uma música com o assunto, sei lá, do seu trabalho na prova É bem legal de fazer essa experiência E até tu grava melhor, né, e tipo, é mais divertido também É, é uma forma de estudar se divertindo, né, não fica aquela coisa chata, né Ai, assim, gente, tipo, ai, quem sabe tem que falar É Namoro Nossa Eita Eita, que eita, né Porque, nossa, eu acho que isso é muito complicado agora, tipo, na adolescência É A juventude, né, tipo Todo mundo acha, né, tipo Nossa, é muito complicado, tipo, ai, tu quer namorar, a mãe e o pai não deixa Nossa, isso é muito complicado É E na maioria das vezes, muita, tu vê muita gente nova, né, namorando Sim E às vezes isso não é bom, porque as pessoas têm outra cabeça e não têm uma maturidade, né, pra assumir um relacionamento Porque eu acho que isso é uma coisa muito séria Com certeza, porque lidar com outra pessoa é uma coisa séria, né É Tipo, envolve muitos sentimentos É E como a gente falou, tipo, nessa época, a gente tá com tudo muito forte Tipo, a gente, quando a gente ama, a gente ama demais Sim, né Eu odeio demais, né Então eu acho que namoro, né, cidade, é difícil Porém, é uma coisa que, se a gente for pra lá pra pensar, também não é ruim É Porque, tipo, nos traz conhecimentos novos, assim, né E eu acho também de escolher a pessoa certa, né Uma pessoa que tenha respeito a ti e que te puxe, que não te ponha pra baixo Que sempre tá, ah, vamos lá, tu vai conseguir, tu vai, né, sempre Sim, é que seja uma pessoa que, tipo, te apoia, né Porque acho que muitas vezes a gente conhece a pessoa há pouco tempo, aí começa a namorar Sim, é E aí, tipo, se desencanta, porque a pessoa não é tudo aquilo que a gente sonhou Exatamente Porque acha que conhecer ela, isso é só dois meses, vamos namorar e não é tudo aquilo Eu acho que, tá sério, tem que conhecer mais a pessoa, né Pra... Eu acho É que, tipo, nem amigo, é que nem amizade Sim A gente tem que conhecer bem antes de virar amigo É Isso e faculdade Nossa Eita de novo É uma coisa difícil, né, a gente escolher isso agora Porque tem vários cursos que tu pode fazer no ensino médio e que tu fica em dúvida do que tu vai fazer E daí a tua cabeça já tá um transtorno e tu não consegue pensar as tuas ideias Tu não consegue... O que que eu quero? Tu para e pensa, às vezes muda mil vezes de ideia, desde pequena que tu quer ser veterinária Até grande que tu quer ser, sei lá, advogada ou alguma coisa assim E sempre vai mudando Então eu acho que é um assunto meio que complicado pra escolher, né Isso tem que ter... Tem até umas pessoas que, tipo, fazem perguntas e coisas assim pra tu saber mais ou menos o que tu vai seguir Sim É, eu acho que, tipo, às vezes também depende um pouco, né Porque, ai, eu pelo menos eu mudo muito fácil de opinião, assim Sim Então, eu acho que uma hora a gente quer ser uma coisa, daí outra hora a gente quer ser outra Mas eu acho que a gente se influencia muito Exatamente Tipo, ai, agora todo mundo tá virando tal coisa, eu vou virar também Porque a gente, que nem a gente tá na fase de descobrir o que a gente gosta Sim E daí acaba teu pai, tua mãe falando, ai, isso é legal, isso eu não sei o que Teu amigo fala alguma coisa pra ti E, às vezes, tu vai achar que é o que tu gosta Só que, às vezes, o que tá no fundo do teu coração, tu acaba esquecendo É E vai na onda dos outros E eu acho que isso não é muito bom, né Que a gente tem que seguir o nosso coração Que nem a gente tava conversando um dia De que tem pessoas que gostam mais do seu hobby, né Sim Do que seu próprio trabalho E... Eu acho que isso é um problema, né Porque, tipo, no fim, é que a gente falou A gente não faz o que a gente ama A gente faz o que acha que vai agradar os outros Ou vai trazer mais dinheiro É E tudo mais Eu acho que isso é bem importante Tipo, na nossa idade, agora a gente começar a pensar um pouco mais nisso Porque, assim, que nem eu vejo a minha mãe Ela não teve, tipo, ela não trabalha no que ela gosta, assim E ela não fez a faculdade que ela queria E eu vejo o quanto isso afeta ela hoje Então eu acho que é importante a gente pensar nisso até pra um futuro, sabe Sim Porque é o que a gente vai fazer pro resto da vida É Então a gente tem que ser feliz E é tão bom depois, a questão do dinheiro Mas é tão bom fazer uma coisa que tu gosta E fazer feliz E fazer com vontade Fazer uma coisa boa, uma coisa direita, né Sim, porque tu te sente até mais satisfeito, né É Tipo, quando tu faz aquilo que tu gosta, tu não faz Tipo, ah, meu Deus, eu terminei Tipo, ah, vamos fazer logo pra terminar Isso Não tu faz com amor e carinho, né Eu acho que isso é o essencial e o mais importante Porque quando se tem amor nas coisas, é tudo diferente, mas Com certeza, tipo, é mais gratificante, eu acho Sim E agora os hormônios, 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 né Que a gente tinha falado antes É É um negócio complicado Uma fase difícil Mexe muito com a aparência, né Tipo, bastante Uma espinha aqui, uma espinha aqui Uma aqui, outra aqui Uma espinha Eu acho que é uma coisa que nos incomoda bastante É Porque eu, pelo menos, odeio espinha Daí, principalmente guria Fica tatuando no tapar, assim Ah, eu preciso ser de uma maravilhosa com essa espinha E é uma coisa, né Eu acho que é natural, né E tem pessoas que acabam Não saindo de casa Eu já saí por causa de casa Que eu tinha uma espinha horrível na cara Eu falei Não, eu não vou sair com isso Só que, na verdade, é uma coisa normal E que todo mundo tem, né E eu acho que A gente causa um Nossa, meu Deus É, faz um desespero Sendo que é uma coisa que, tipo, é normal na nossa idade Que todo mundo tem E eu acho que Tudo muda, né Então a gente vai se descobrindo aos poucos Que nem eu falei Eu acho que isso até envolve Um pouco do nosso corpo, né É Tipo assim, ah, na cidade Ou a gente é muito gordinha Ou a gente é muito magra A gente sempre odeia alguma coisa na gente E faz disso, tipo, um turbilhão de coisas, né Eu crio uma confusão em cima disso No fim, a gente é linda, maravilhosa e nem sabe Sim, é Ah, eu acho que, tipo A gente tem que começar a pensar um pouco mais Tipo, nossa A gente vai crescer A gente vai mudar Sim Tipo, às vezes a gente tem que nem 14, 15 anos e tá pensando nisso É A gente vai mudar tanto ainda, né Não é uma coisa que a gente tem que se preocupar É, que é um Meu Deus do céu, né Que não tem salvação Mas não, a gente vai Vai ainda aos poucos Esporte Nossa Eu acho que é bom fazer, né Minhas costas tão delas Eu acho Porque tá complicado aqui Eu acho que é bom fazer um esporte Um exercício até pra saúde, né Eu acho Eu acho que é uma coisa até que a gente não cuida muito, né Tipo, a gente come um monte de hambúrguer Pra estar abrindo Ah, saúde, pra quê? Quando a gente vê que tá sedentário Sim E muita gente nem faz Precisa da saúde Faz porque gosta, né Conheço muita gente que faz esporte Que nem eu gostava muito de jogar futebol Daí agora eu parei Então eu não tô fazendo mais nada Sim Mas eu acho que é um momento que Com teus amigos, família Que é um momento que distrai Eu acho que esporte é cultura, né Esporte é uma coisa tão boa É tão legal Que nem tem as Olimpíadas Sim, é uma coisa divertida, né Eu acho Me contrai um pouco Eu gosto também Eu acho que é uma coisa que é importante Tipo, pra todo mundo, assim Sim Acho que é um divertimento É E talento 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 é... Tem pessoas que é difícil de descobrir Qual é seu talento Mas eu acho que no fundo Todo mundo tem um talento Eu também acho Acho que é uma coisa que a gente demora pra descobrir Mas o que você descobre é tipo Uma coisa maravilhosa Sim Porque tu gosta daquilo, geralmente, né E se é teu talento Tu fica tipo Nossa, é muito bom isso E é tão bom também, né Tu descobrir o teu talento E fazer ele com Que nem eu falei Amor e carinho Sim É, eu acho que é importante Porque... E não só, talvez, usar o teu talento com outras pessoas também Eu acho que é muito gratificante, né Sim Tipo, ah, se eu sou boa em falar com as pessoas Talvez ajudar... É, usar ele tudo bem, é É Eu acho que é importante Sim Não pensar só na gente No que é bom pra gente Tipo, ah, eu sei cantar Sim, é Você pode pensar nas outras pessoas Até ensinar Tipo, alguém que tem a curiosidade de saber cantar Aí tu vai lá e ensina É, eu acho que é Tem várias coisas É Filme Filme, eu já olhava mais Agora eu não olho tanto Mas eu gosto bastante Eu adoro ir no cinema E tem filmes que... Mais um, a gente Que a gente sempre olha umas 200 vezes o mesmo filme Tipo, das coisas que eu odeio em você, né Quem nunca... Não, eu acho que é uma coisa muito... Pelo menos eu tenho sempre, tipo, uma lista de filmes que eu ainda quero olhar Sim Ou que eu já olhei e quero olhar de novo Porque eu sou muito viciada Sim, eu gosto Série, filme, tudo isso eu vici demais É, eu não olho série, mas eu gosto de filme Uhum Olho bastante Ah, eu olho um monte, tipo, né Tipo, sim Sábado de noite, nada pra fazer, né Sim Ótima companhia Vai um bom filme É Eu acho que é uma coisa importante também É outra coisa que marca a gente É Tipo, ah, se tu assiste um filme que tu te assemelha Tu vai ficar com aquele filme na cabeça Sim Vai ficar, tipo, nossa É E também tem várias histórias reais, né De filme baseado em história real Que é muito legal Muito legal E tu vê... É, muito show Eu acho muito Um bom E... Depressão Nossa Esse é complicado Nossa Esse é complicado Esse é Tá aí, né Tipo Eu acho que... Ahm... A gente tá na época da depressão, né Todo mundo tá com depressão Jovens principalmente Porque, que nem tu falou Desde uma espinha já acha que é um... Faz um escândalo, né E eu acho que são pequenas coisas Mas sim que afetam Sim E... Ai, não... Eu não sei Porque é um assunto bem complicado Da gente falar, né Mas eu tô falando o que eu acho Que às vezes a pessoa acaba... Ahm... Ai, como eu vou... Tornando demais É, tornando aquilo... Uma coisa que tão, assim... Que é... Que não é tão... É Insignificante É E aí torna uma coisa grande, né Eu acho também Mas eu acho que isso é natural até na nossa cidade É Porque... A gente tá tão acostumada, né Tipo, ai... Não é a gente que escolhe, sabe Sim Então eu acho que acaba, assim, afetando a gente É Acho que eu... Não sei É, e nesses casos eu acho que a gente pode até procurar um médico Sei lá, um psicólogo Um amigo Alguma coisa pra conversar Porque isso é muito sério, né E não é a pessoa que escolhe, né Uma coisa que nem você disse Que é natural Que vem E que é muito triste, né Mas... Eu acho que... Sem a gente querer, às vezes Sim Tipo, às vezes vem até de algum problema real Que nem até de não ter amigos Ou como coisa que chateia muito Sabe A gente, sem a gente parar pra pensar Tipo, não ter nenhum amigo Seria horrível E até... Uma coisa é um problema de família É, até um bullying, né Porque muita gente entra em depressão Por causa do bullying Eu acho que a gente tem que cuidar muito Que a gente fala, né Porque a gente pode acabar machucando uma pessoa E pode causar uma... Desumar uma depressão Às vezes a gente não faz ideia disso, né São pequenas coisas que, às vezes, pode, né Podem causar grandes, né Daí entra na autoestima que eu queria falar também Que eu acho que muita pessoa não tem autoestima também E ganha depressão, né É Então... Eu acho que a autoestima é até uma coisa difícil Porque a gente vive num mundo, assim Que ou tu tem que ser perfeita Ou tu não é nada, né É que eu acho que as pessoas regram um padrão de beleza, sabe Por que que tu não pode ser uma gordinha bonita? Por que que ser magra? Ter aquele corpo violão Eu acho que a sociedade dita é uma coisa da moda, né Que isso é o bonito Não O bonito eu acho que é tu se sentir bem É, eu acho Porque, tipo... Ai, é que nem... Tipo, eu tenho muita amiga que é gótica, assim E aí as pessoas já passam e olham estranho Tipo, deixa ela ser feliz Ela gosta de usar preto É um estilo, né Da pessoa Eu acho que tem gente que, tipo, com o seu estilo O próprio estilo da pessoa já fica linda, né Faz um... Tipo, ai, se tentar colocar uma gordinha pra usar uma saia violão Vai ficar bonito, eu acho Não necessariamente tem que ser uma magra, né Sim, é Gente Eu acho que o que a pessoa se sente bem é o mais importante, né Se sente bem E a autoestima muita gente não tem, né Que nem agora eu tô trabalhando em cima da autoestima Porque eu acho que isso é muito importante Até na hora de tu falar De tu querer afirmar alguma coisa De tu dar uma resposta De apresentar o trabalho Eu acho que tu tem que ter essa segurança Tu tem que ter essa segurança E... Pra dar tudo certo, né Sim Pra confiar em si mesmo Sim, porque quando a gente não tem Até as coisas ao teu redor começam a dar errado, né Porque daí se tu não, tipo, tu não te sente bem com nada É, eu acho que daí até teus amigos ou algo assim Vão afastando de ti Porque tu reclama tanto de ti Que as pessoas mais... Bah, meu, elas só sabem reclamar, né E eu acho que a gente podia mudar um pouquinho isso E ter mais um pouquinho de amor próprio, eu acho, né Eu acho Mas eu acho que, tipo, isso também é um pouco necessário da sociedade, sabe É Claro que, tipo, tem pessoas que têm facilidade Tipo, ah, eu não ligo pro que os outros falam Mas tem muita gente que se importa É, na verdade, que fala que não liga Mas lá dentro, né, tá... É, tipo, ah... É É, eu acho que a gente podia... Todo mundo tem que mudar isso, né Não é só, tipo, a própria pessoa É Nós queremos te ajudar, uma frase Ah, eu acho que, no fundo, as pessoas... Isso entra na autoestima também A pessoa vai se, né, falando que é feia ou coisa assim Que ela acaba pensando que ninguém ama ela E aí, muitas vezes, entra na depressão também Sim Mas eu acho que sempre tem, no fundo, alguém que vai te ajudar A gente também pode ajudar A gente, sei lá, pode chamar a gente no WhatsApp, no Insta Que a gente dá um conselho Sim, com certeza A gente tá pronta pra ajudar Mas tem gente que dá a desculpa de, tipo Ah, tu já tem teus problemas, eu não quero te atrapalhar Não, mas eu quero te escutar, eu quero te ajudar Tu não vai me atrapalhar com isso Sim, é que eu acho que se tu não falar, tu vai te atrapalhar, né É Tipo, ah... Pelo menos eu, eu sinto que quando as pessoas abafam comigo Dá até pra mim sentir, tipo, poxa, eu não tô sozinha Sim, é Então, é bom quando a gente conversa com os outros Porque eu acho que, no fundo, todo mundo tinha que ser amigo, sabe Sim, é Porque a gente é tudo igual A gente passa pelos mesmos problemas, às vezes E a gente não se dá conta Porque não quer encher o outro com as nossas histórias Sim, é Mas não é assim, né E é tão bom tu receber um abraço de uma pessoa e dizer Ah, eu tô contigo E com certeza tem alguém aí contigo que pode te ajudar Eu acho que isso é muito importante Ter alguém que tu pode confiar, que tu pode conversar Porque é bem ou mal Tem gente que não consegue se abrir Mas é tão bom desabafar Falar um pouquinho dos teus problemas com uma pessoa Sim Pra não guardar tudo pra ti Porque eu acho que quando a gente mais vai guardando e acumulando Isso faz muito mal Sim, aí a gente acaba entrando num fator, tipo, exagerado, né Tipo, da coisa Sim, e houve um conselho, né É tão bom Sim Um conselho que te ajuda Tu não acha tanto, né Tipo, ah, tu te sente, eu acho, que mais amado também Sim, é E a gente vê que tem uma pessoa que quando a gente precisar ela vai estar lá, né Sim É, viagem Quem não ama viajar, né É uma coisa tão gostosa É muito bom É, entra na questão da cultura também Porque é lugares novos que tu conhece Outras línguas Outro jeito, outro sotaque, outras comidas Outro jeito que as comidas também, né São chamadas, feitas E eu acho que a gente vai descobrindo coisa que a gente fala Nossa, como é que eu não sabia disso antes É tão bom conhecer lugar novo É, eu acho que até é tipo um lugar que é perto Às vezes a gente Ai, mas é tão perto daqui Não deve ter nada demais Aí quando tu vai visitar tu fica Meu Deus, que legal, né A gente até não precisa ir muito longe, né É O próprio dentro do Brasil a gente tem muito lugar bonito Sim E que relaxa, né Viajar eu acho que é uma coisa muito Que te dá um ânimo, assim, né E os próprios brasileiros Muita gente fala mal do Brasil Mas eu acho que não Eu acho que tem salvação E sim, aqui no Brasil tem muitas coisas legais pra fazer Como tem muitas pessoas boas E tem lugares lindos Eu conheço alguns lugares que, meu Deus Que é muito show E que vale a pena investir e fazer uma viagem aqui Porque tem tantos lugares, coisas novas E tipo, às vezes nem que seja tipo Ai, eu não viajo, tipo não viajo A pessoa não viaja Aí vai viajar um pouquinho Até por um lugar perto, né Tipo uma cidade perto Sim, é Até isso já é, eu acho que é muito gratificante Porque é uma coisa que tu conhece um lugar diferente Te dá um ar novo, né É Mesmo que tipo, seja uma coisa por perto, né Sim Show Moda Complicado É Eu acho que, às vezes, como é bom, é ruim Que nem eu digo A moda dita muita coisa, né Mas Sim, eu acho que A gente seguia muito pelo padrão Assim, aquele padrão novo agora, Tumblr, né É Acho que a gente seguia muito por isso E a gente fica muito nisso Não se importa em ser quem a gente é É Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa legal Porque é uma coisa legal de tu acompanhar Pessoas que gostam do mesmo estilo que tu, né É Então Eu acho que é interessante, porém Tem que saber, tipo Policiar isso Tem que saber quando usar e como usar, né É que nem eu Eu não tenho, sei lá Um estilo próprio Ah, eu gosto disso Eu uso isso Não, eu gosto, sei lá Eu uso um pouco de tudo Sim Depende da ocasião, eu acho Que tu coloca uma roupa diferente ou algo assim É, eu acho que vem de ti também Tipo assim, da pessoa Tem gente que, ah Eu gosto de preto, eu só uso preto Ah, eu gosto de azul Mas eu também gosto de outras coisas Sim, é Intercala, né Acho que é importante a gente seguir o que a gente gosta É, e exatamente Muita gente segue a moda Porque achar pra mim ser aceito naquela tal rodinha de amigo Eu vou começar a andar vestido que nem eles Ou sei lá, por isso que eu acho que na escola é importante usar o uniforme, né Sim Porque muitas pessoas te julgam pela roupa que tu tá usando E... É, eu vejo isso, assim Tipo, por estudar e aí tu fica lá, tipo Ah, e qualquer roupa que tu coloca Às vezes tu sai até de casa com pressa Sim, é As pessoas já te olham torto Tipo, se tu não passou uma maquiagem ou alguma coisa assim, né E eu acho que o importante é, que nem eu falei antes Se sentir bem, né Sim, eu acho que é o mais importante de tudo na escola Sim, é Porque tipo, no final da vida a gente tem que se bastar, né A gente tem que ser quem a gente é E a gente vai levar, não vai levar nada material, né A gente já vai levar os sentimentos Sonhos Acho que a gente sonha demais É E muita gente, eu acho tão lindo Eu admiro muitas pessoas que correm atrás do seu sonho E que mesmo escutando crítica e fala Ah, escutar um, tu não vai conseguir Ela vai lá e mostra que ela consegue Que ela pode É tão bom ver alguém realizando um sonho, né Eu acho E eu acho que muitas pessoas não fazem isso Porque, tipo, acabam Ah, não, não vou conseguir E desistem dos seus sonhos, né E eu acho que se tu sonha, tu tem que correr atrás Não pode desistir, né Eu acho Não pode desistir, porque é um sonho teu Tu que é isso Não vai na onda dos outros, né Eu acho que... Acho que é uma coisa que atrapalha você A gente citou várias vezes de ir na onda dos outros Acho que a gente faz muito isso na adolescência, né Principalmente na adolescência, no caso Porque quando a gente sonha Eu acho que a gente sonha muito alto agora Sim Só que daí a gente acaba deixando o sonho de lado Por medo de cair Eu acho que, tipo, tudo que tem um... Que a gente fizer direito e fizer feliz, assim Sendo uma coisa que a gente gosta Vai se realizar, sabe Vai ser bem feito Vai ser bom pra gente Agora se a gente ficar se preocupando com o que os outros falam É, daí... Vai dar errado É Mas eu acho que o importante é o seguinte que tá no coração, né Eu acho Solidariedade Solidariedade Uma coisa importante pra gente fazer, né É Eu acho que a gente se sente tão bem quando a gente ajuda outras pessoas, sabe Que nem ir num lar de idoso, às vezes E ver o sorriso que eles abrem por ver pessoas diferentes, né Sim Ou até num lar de criança, assim A gente fica tão... Eu, pelo menos, eu fico muito feliz quando a gente vê outras pessoas que passam por coisas muito piores do que a gente passa E tão felizes, assim, às vezes, né Poder, tipo, ajudar elas e só dar um abraço e ver como eles ficam com apenas um abraço, sabe Sim Acho que solidariedade é muito importante E não só com as pessoas que, tipo, tão passando necessidade Sim Até com as pessoas que tão perto da gente, né Eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar todo mundo Tipo, eu acho que tu não tem que dar um objeto, que nem eu falei, um material, alguma coisa assim Eu acho que o importante, eu acho que é dar amor, dar carinho, né Um sentimento, que nem eu falei, um abraço Eu gosto de dar um conselho pra pessoa Ajudar porque, bem ou mal, é uma vida que tu tá salvando, né É tão gratificante tu ver uma pessoa que tu, né Ou que tu fez bem, é E que tá feliz que tu ajudou E eu acho que isso é o mais importante E eu acho que no Brasil tem muitas pessoas solidárias como não tem Sim E eu acho que a gente podia mudar um pouquinho isso também As pessoas meterem mais a mão da massa e se ajudarem Porque a gente tem que, né Se tá bem com o outro ajudar, a gente tem que ir pra ajudar Não é porque eu me dei bem na vida que não vou poder ajudar ele Pra que que eu vou ter 10, tenho 10 par de sapato A menina ali não tem nenhum, por que que eu não posso dar um pra ela? Sim Eu tenho 10 Tipo, um não vai te fazer falta, né E aí pra ela, ela não tem, pra ela tá fazendo falta, né Sim, é Eu acho que é muito importante isso mesmo, que a gente falou Porque eu acho que o brasileiro, assim A gente, no caso, a gente é muito de querer meter, falar mal do Brasil Mas a gente não se mete a ajudar, né Tipo Todo mundo fala, só que não muda por si Isso Aí só falam dos políticos e não param pra pensar no seu dia a dia Tipo, para pra pensar no mendigo que tá na sinaleira ali pedindo dinheiro E tu nega E aí tu quer falar do Brasil, sabe Eu acho que a gente tem que começar pela gente Exatamente E são pequenas coisas que fazem a grande diferença Eu acho que desde tu, sei lá, doar uma coisa pra alguém Até, né, faz muita diferença E trabalhar isso um pouco Começar aos poucos Começa sempre aos poucos E devagarinho, eu acho que Eu acho que isso até anima a nossa própria, tipo, autoestima, assim, sabe Eu acho que isso nos deixa mais alegres ver as outras pessoas felizes também, né Meditando, bom A vida é religiosa Eu sou, esse meu lado eu tenho muita fé, sabe Mesmo às vezes eu pensando, tipo, eu sou muito negativa Eu sempre penso que tem um Deus e que ele me ama E que eu sempre, eu sempre tento orar e pedir pelas pessoas, assim Porque eu acho que isso é muito importante, sabe E daí tu, só que religião é um assunto muito complicado de falar Porque tu fala em religião e as pessoas falam Ah, não Ah, não, é Saco Porque as pessoas acham que é um compromisso, sabe Mas as pessoas às vezes eu acho que não querem ter esse compromisso E às vezes tem preguiça, sabe Mas depois que tu conhece e aceita Deus na tua vida Ou, sei lá, a tua crença ou alguma coisa assim É tão bom tu se sentir bem, né Sim Porque no Brasil tu pode acreditar no que tu quiser Se quiser inventar o Deus da coxinha, sei lá o que Tu acredita no Deus da coxinha, né Tem várias coisas Deus da coxinha, amor Coxinha Espalha a coxinha É, tem várias coisas Mas eu acho que é importante Deus é uma coisa que ajuda, né Sim Uma energia muito boa Eu me sinto muito bem E eu acho que todo mundo deveria tentar mesmo, né Sim, eu acho Uma experiência muito boa Eu acho que é importante ter fé, assim Independente de seja Deus ou qualquer outro tipo de coisa Eu acho que é muito importante a gente acreditar que tem algo a mais do que a gente É E porque isso até nos ajuda a acreditar na Tipo, na gente mesmo, né Que nem Eu acho que O pessoal Tipo, quem é cristão, por exemplo E na igreja Eu acho que tu ir na igreja te fortalece muito Exatamente É um lugar onde tu tem outras pessoas que acreditam na mesma coisa que tu Estão te acolhendo ali É um lugar onde tu pode confiar Eu acho que Tipo, a tua fé Tu tem que ter outras pessoas que seguem ela É Quando tu tem Eu acho que é importante pra ti Todo mundo ser muito unido, né Porque que nem Como é que tu vai ter uma igreja que não se une? É E na igreja, às vezes, a gente É as pessoas que a gente acha que mais são nossos amigos, né Que são os amigos que sempre estão ali pra te ajudar E que já tem outra cabeça e uma estrutura, né Sim Que tem Deus, eu acho que Ele sempre tá nos protegendo Então foi isso, pessoal A gente gostou bastante do nosso bate-papo Espero que vocês também tenham gostado E que vocês tenham aprendido muita coisa com isso, né Sim Muito obrigada Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho